Olá minha gente, olá Brasil, olá meus queridos, estamos aqui começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021, a partir de agora o Nilson Araújo aqui pelo nosso canal, o canal que mais cresce no planeta. E é isso aí, olha, uma terça-feira gostosa, tá abafada essa, né, tá bem abafada essa terça-feira, muito calor, choveu ontem à noite, mas tem previsão de chuva ao decorrer dessa semana ainda, viu? Vão participar aqui do nosso programa, você encaminha aqui pra nossa entrada de jornalismo, pro WhatsApp, que é o 997-824426, esse aqui que aparece no rodapé aqui no seu vídeo, isso aí, ó, anotou? Então tá aí, ó, envia denúncias, reclamações, fique à vontade. Você vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative ponto, sininho, tá aí, ó, valeu meu povo, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente. Olha, cinco ladrões invadiram uma casa aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste e roubaram o idoso, um senhor de 71 anos, e ainda amarraram esse senhor, né, olha a ousadia dos criminosos, eles amarraram esse senhor de 71 anos e levaram vários objetos. Por sorte, depois que esses, é, indivíduos levaram aí os objetos da casa, o senhor conseguiu ali se soltar e depois pediu ajuda aí para os vizinhos. Mas cinco suspeitos, aparentemente sendo de, é, menores de idade, menores de idade. Ladrões, eles amarraram a vítima, como eu disse, levaram um pote de moeda, levaram uma TV de 43 polegadas, levaram também o celular da vítima e depois fugiram, fugiram. Foi aqui bem no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste, a vítima disse que estava em casa, né, a guarda civil foi acionada, a porta, né, que estava aberta, né, estava destrancada, por onde os ladrões, é, acabaram invadindo e entraram nessa casa aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste. Por isso que eu falo, né, todo cuidado é pouco quando você está na sua casa, é, mantenha aí os portões fechados, não marque toca, não dê bobeira, porque esses malandros, eles estão ali, olha, de butuca, né, já ali de tocaia para poder, é, é, fazer a prática do crime, né, roubo, furto, é, sequestro, viu só o que aconteceu aí, é, anteontem, né, amado, né, não foi isso? E Nova Odessa para Campinas, é o casal que ia, é, praticamente, fazer uma compra no supermercado lá em Campinas, no meio do caminho, é, eles foram, é, interceptados por um veículo, é, e levaram, fizeram compras aí do valor de 15 mil reais, né, então todo cuidado é pouco, viu, minha gente? Continuam sendo alvo de reclamações os banheiros aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, os banheiros públicos, né, o cidadão quer usar e está fechado, né, passou depois das seis, seis, sete horas, está fechado e está tendo ainda, né, está acontecendo aí o Natal das Luzes, né, muita gente que vem aqui para o centro de Santa Bárbara do Oeste para presigiar aí a decoração natalina que permanece até, acho que até o dia 6, né, dia de reis, então olha aí, e os banheiros fechados, ô prefeitura, não faz isso, abre os banheiros para, né, para as pessoas ali, ó, crianças, pessoas de idade, né, utilizarem os banheiros públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. A nossa reportagem flagrou, fez esse flagrante, nosso cinegrafista, é, fotógrafo, é, é, o Cláudio Mariano, esteve no centro e veja aí, olha, flagrante os banheiros após as 18 horas fechado, sem falar no final de semana também, é isso, já é conhecimento da prefeitura, mas até agora a prefeitura, é, não deu nenhuma posição, nenhuma resposta, e vocês querem que eu fale mais para os senhores aí que estão ouvindo, que estão assistindo, né, é, não vai dar conselho, porque semana que vem já é a semana de ano novo, então a prefeitura está de recesso, entendeu, está aquela coisa, vocês acham que eles vão ligar para isso, né, não vão estar nem aí com o cidadão barbarensse, né, mas a gente continua aqui cobrando, dando voz aí ao nosso povo, representando aí a nossa gente, e colocando aí, né, a sua reivindicação, é inadmissível, a pessoa vai no banheiro e está fechado, pela, pela madrugada, viu, criança que precisa emergencialmente, né, fazer uma troca de fralda, é, é, pessoas, mulheres grávidas ali que vão também ao centro, aproveitando ali para, tem pessoas que não foram viajar, tem pessoas que estão aqui em Santa Bárbara do Oeste, e essas pessoas, elas aproveitam essas famílias para virem aqui para o centro de Santa Bárbara do Oeste e apreciar aí a decoração natalina, não foi para isso que foi colocada a decoração natalina, né, as luzes para as pessoas virem até o centro, mas se a pessoa precisar usar o banheiro, como é que faz? É, vai, vai, viu, vai atrás da árvore ali, é isso? É, 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 é como se, na época de infância era assim, né, quando nós éramos criança, principalmente os meninos, a gente, o papai e a mamãe falavam assim, ó, filho, vai ali atrás da árvore ali que é rapidinho, ninguém vai ver, mas não é assim que funciona, ô, 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 pelo amor de Deus, né, pessoas idosas que necessitam fazer o uso do banheiro está fechado, né, é, 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 pessoas aí que necessitam, é, fazer, né, a troca de fralda de crianças, as mamães, como que faz um negócio desse? Fechado, não quer pagar hora extra, viu? Se vira peão, se vira nos 30, né, se vira nos 30, vamos lá para a delegacia, porque olha só, o seguinte, a delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste teve uma surpresa, é, um gavião, é isso mesmo, um gavião carcará, entrou na sede da delegacia, gaciga e chamou a atenção de todo mundo, o corpo de bombeiros foi acionado, aliás, eu quero aplaudir aqui a corporação, os bombeiros aqui de Santa Bárbara do Oeste, porque é a corporação que está trabalhando, está trabalhando, olha aí, ó, vai resgatar, vai resgatar, porque o centro de zoonoses de Santa Bárbara do Oeste, é, e eles estão em recesso, o centro de zoonoses, não está funcionando, é, olha aí, ó, o gavião está lá, na, bem no vaso, olha que coisa linda, eles resgataram esse gavião, o, 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 a ave foi, é, levada para a sede do corpo de bombeiros, bombeiros, já que o centro de zoonoses aqui do município está fechado, né, está aí, você acompanha a captura, é, deste, a, dessa ave, né, desse gavião, olha que bonito, e parece, é, parece que ele já é um gavião adulto, né, não é gavião filhote, não, é um gavião adulto, e, ele estava com a asa meio que machucada, né, foi levada agora, essa ave, é, para o corpo de bombeiros, eles estão cuidando, até que o centro de zoonoses, é, é, possa, é, dar o atendimento, é, para esta ave, né, olha aí, então tá, é, é bonito ver, né, uma ave, né, e é bonito ver também o trabalho que os bombeiros faz, né, bombeiro é assim, bombeiro apaga fogo, bombeiro, é, é, socorre pessoas, né, acidente de trânsito, olha aí, socorre os animais, né, caso dessa ave, desse gavião, já, os bombeiros são heróis, são os heróis, hein, é, e mais do que merecido, a corporação aqui de Santa Barra, na Barra do Oeste, ter ganhado aí, essa nova viatura, o novo veículo, foi na semana passada, aqui em Santa Barra do Oeste, né, para socorrer as pessoas que necessitam, aí, vítimas de acidentes, né, principalmente nas estradas, nas, na, na, acidentes, né, que envolvem aí, é, é, veículos, motos, né, então, é, parabéns aí a corporação pelo trabalho, né, é, é um leque de trabalho, de operações que esses heróis fazem. Através de uma denúncia, os policiais militares, o Amorim e o Bastos, recuperaram, veja só, isso aconteceu na sexta-feira, e a polícia agora tenta localizar o dono desses objetos, a polícia localizou uma solda, é uma máquina, né, uma máquina de solda elétrica e uma bomba, objetos que foram abandonados na Rua Colina, no Jardim Turmalinas, provavelmente, produto de furto, veja aí, ó, essa máquina, os caras vão lá nas construções e levam, furtam tudo, né, a polícia está agora até, é, tentando localizar, é, quem seja, sejam, né, os donos dos materiais apreendidos, quem será, é, tá aí, ó, a gente coloca na imagem, divulga aí, só procurar a delegacia de polícia aqui de Santa Bárbara, tem uma, é uma marca da, 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 a marca lá da bomba, né, ó lá, bombaz, bom, é, bambose, bambose, né, bambose, aí, ó, aí, fazendo propaganda aqui já, né, tá vendo? Então, vamos ver se aparece aí, eu dou só aí na delegacia. Um casal, veja só, teve joias e cartões de bancos roubados na tarde de ontem, após sofrer um sequestro relâmpago, que durou três horas, é aquele caso, né, que eu falei, é aquele caso lá, que durou três horas, entre Nova Odessa e a cidade de Campinas, ninguém ficou ferido, graças a Deus, ninguém ficou ferido, as vítimas foram deixadas pelos suspeitos na região do São José, em Campinas, o casal estava num veículo a caminho de um supermercado, nesse veículo aí, olha, uma das vítimas contou que os criminosos começaram a, é, a seguir o carro, e depois disso, o veículo parou à frente deles e três, é, homens armados desceram e anunciaram o roubo. Veja aí, ó, suspeitos usaram o cartão do casal, que é da capital paulista, e de parentes para fazer pelo menos 15 mil reais em compras. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso agora foi registrado na segunda delegacia seccional da cidade de Campinas. Que susto, não, para essa família? Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui, para você que acompanha aqui o Nilson Araújo, quero agradecer o seu carinho, valeu pela audiência, meu povo, minha gente, e amanhã, quarta-feira, meio de semana, estaremos aqui novamente com mais uma edição, se Deus quiser. Tem uma reportagem, tem um problema aí na sua rua, filma isso, filma aí, faz uma imagem, 30 segundos, você faz um vídeo na horizontal, tá bom? Na horizontal, e você envia para esse número aqui que está aparecendo na sua tela, 997-8244-26, boa terça-feira, mexeu com você, mexeu comigo, tchau, meu povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho